Boa tarde. Boa tarde. Como é que é trabalhar para uma semana de clássico, que já é uma semana especial, já é uma semana diferente, ainda mais com esse ambiente em torno do treinador? Como é que está sendo aí, Ladrento, as conversas estão sendo diferentes? Está sendo mais uma semana como qualquer outra? Cara, eu acho que uma semana como qualquer outra não, porque como você bem disse, é um clássico. A semana já começa diferente, independente de como estivessem os resultados. Claro que a gente sabe do nosso desempenho, sabe que a gente não vem bem, principalmente dos últimos dois jogos. Mesmo com o empate fora de casa com a ferroviária, a gente não fez um bom jogo, isso foi nítido para todo mundo. E o último jogo, então, também continuamos não indo bem. Mas agora vira a chave, agora é um clássico. Uma semana muito importante para a gente, clássico e também libertadores. Então, foco total nesses dois jogos e agora é virar a chave, esquecer o que passou e começar a trabalhar para esses dois jogos. Falando a respeito do Palmeiras, o time vem também num trabalho de construção esse ano, um novo treinador também. Como é que você projeta esse clássico? Como é que você está vendo o início do trabalho do Luxemburgo lá, encontrando vocês no momento de pressão, de até possível demissão do treinador, dependendo até de como for o desempenho, como for o resultado no final de semana? Cara, eles começaram o ano muito bem, claro que também já tiveram um vacilo ou outro, isso é normal, começo de temporada. O Luxemburgo vem fazendo um bom trabalho, um bom começo de temporada, todo mundo sabe o grande treinador que ele é, pela história que ele tem. E sabemos também que eles têm grandes jogadores com muita qualidade, como aqui também tem. Isso ficou nítido para todo mundo no ano passado, no campeonato que a gente teve, manteve quase o mesmo time. Então, todo mundo sabe da qualidade que tem aqui, da qualidade que tem lá. Então, dentro de campo é 11 contra 11, a gente tem que jogar, tem que se impor. O mando é nosso e a gente tem tudo para fazer um bom jogo. E a respeito do treinador, isso não cabe a nós jogadores decidir, nada. A gente vem trabalhando, tudo o que ele pede para fazer, a gente tenta fazer. Claro que a culpa não é só dele, é de nós jogadores também. A gente que entra em campo para jogar, então não tem só um culpado ou dois, são todos. Então, a gente tem que melhorar como equipe para dar sequência e começar a fazer um bom trabalho. Luan, tudo bem? Uma bola dividida para você aí. O Santos é o líder do Grupo A, dentro do Campeonato Paulista. E aí eu te pergunto, você acha que o que derruba técnico, resultado ou desempenho também? Ah, cara, é difícil, principalmente para mim, que já viveu uma experiência lá fora, que as coisas são bem diferentes, mesmo quando o time está mal, quando o time em resultado não vem. E é muito contraditório isso, né, cara? Porque se você for ver, realmente a gente está em primeiro no nosso grupo, não é o que a gente queria, o nosso número de pontos não é o que a gente queria, a gente queria estar com mais pontos, mas estamos em primeiro. Se você pegar o Corinthians aí também, quantos jogos eles já tropeçaram e o treinador continua no cargo. Então, eu acho que tem que unir as duas coisas, sabe? Tanto o bom desempenho da equipe, que é o que a gente não vem demonstrando. Resultado, a gente teve um vacilo ou outro, mas estamos em primeiro do grupo, não seria um motivo, né? Mas o futebol apresentado, claro que tem que melhorar, a gente como a equipe, a gente como todo mundo. Então, acho que o que está mais pegando hoje é o futebol que a gente está mostrando dentro de campo. E a necessidade de uma vitória num clássico, ela se faz necessária, né? Com o perdão da redundância, por ser um clássico, por dar uma moral. E não será na casa oficial do time, né? Será no Pacaembu. Tem alguma diferença? A Vila traria mais força nesse momento? Ou o Pacaembu também, vocês entendem que conseguirão demonstrar um bom resultado e desempenho? Cara, o Pacaembu é um campo excelente para jogar. O Santos está acostumado a jogar lá, é a segunda casa do Santos. Mas claro que a Vila não é surpresa para mim, não é surpresa para ninguém. Tem uma áurea, a gente tem um carinho especial. A gente todo jogo entra pressionando, a gente todo jogo joga bem. É difícil a gente ir mal na Vila Belmiro. Então, claro que isso não pode atrapalhar a gente. Não vai atrapalhar a gente, mas claro que a Vila é a nossa casa, é onde a gente está mais identificado. Mas como eu disse, o Pacaembu também é a segunda casa do Santos. Sempre o Santos, nos outros campeonatos, joga lá às vezes. Então, tenho certeza que está todo mundo acostumado a jogar, né? Dentro de campo são as quatro linhas, é o mesmo gramado. Então, a gente vai fazer um bom jogo. O Palmeiras também está um pouco acostumado a jogar no Pacaembu, né? Então, tenho certeza que vai ser um jogo de igual para igual. Boa tarde, Luan. O Santos vem de duas partidas com atuações ruins. E você falou, tipo, a gente tem que virar a chave. De maneira muito sincera, vem pela frente dois jogos complicados. A Libertadores, a estreia na Libertadores, que é a competição mais importante. E o Clássico contra o Palmeiras. E aí, por isso que eu te pedi de maneira muito sincera. O Santos está pronto, preparado, para esses dois desafios? Cara, a gente tem que estar, né? Independente de tudo, a gente tem que estar pronto. Aqui é o Santos, né? Não é um outro time que não está acostumado. O Santos está acostumado a jogar Libertadores, a jogar Paulistão, a mesclar as duas competições na mesma semana. Então, a gente tem que estar mais do que preparado, né? A gente sabe da importância dessa camisa, do peso que tem essa camisa. Então, a gente está se preparando. Eu acho que, principalmente, agora, foca no Clássico, que é o primeiro jogo, né? Para a Argentina, a gente vai ver os vídeos depois, vai conversar depois. O futebol é o mesmo, de um campeonato para o outro. A gente entra no campo e faz a mesma coisa. É claro que a Libertadores é um campeonato um pouco mais aguirrido. É sim, mas o futebol, lá dentro do mesmo, a gente vai impor o mesmo jogo. E não o que a gente vem impondo, mas o que a gente vai impor contra o Palmeiras. Isso que eu quis dizer. E agora é trabalhar, continuar treinando. Ontem já começou a preparação, os vídeos para o jogo contra o Palmeiras, que é o nosso primeiro desafio, para depois a gente pensar na Libertadores. Lua, boa tarde. Você já falou dos desempenhos que não estão de acordo com o que vocês queriam, estão bem abaixo nos últimos dois jogos. Eu queria saber, nessas últimas duas semanas, acho que principalmente depois da derrota virtuano, o que o Jesualdo vem fazendo, tanto em campo, nos treinamentos, quanto nas conversas com vocês, para tentar melhorar e recolocar o time nos trilhos da evolução que o time vinha apresentando, saindo dessa queda de rendimento. Claro, uma coisa que eu achei que mudou dessa semana para as outras foi os vídeos, que a gente já começou a ver os vídeos mais cedo. Antigamente a gente via mais próximo do jogo, agora ontem, a gente já começou a ver vídeos do Palmeiras, como eles jogam. Ele perguntando para a gente o que a gente entendeu do vídeo. Isso é muito válido, essa conversa de jogador para treinador. A gente também perguntando como é que a gente tinha que se impor, tinha que apertar a marcação, segurar, pela qualidade que eles também têm. Então a gente já começou a conversa desde ontem. O trabalho no campo também foi um trabalho um pouco diferente do que ele vinha passando. E ele também está tentando achar uma solução, já que viu que nos outros jogos também não dá certo. A gente percebeu, ele percebeu, então ele está tentando arrumar uma nova fórmula, uma nova forma da gente jogar. E a gente, jogador, também agora está tentando impor no campo o que ele está querendo. Lua, boa tarde. Às vezes, quando esses times estão em má fase, como é o momento do Santos em questão de desempenho, não de resultado, o time não só não faz gol, como também toma muito. No caso do Santos, o Santos não está indo bem, principalmente no ataque, mas a defesa está segura, está levando menos de um gol por jogo. É um alento que a defesa esteja bem nesse momento e dê uma segurança para esse ataque melhorar nos próximos jogos? Claro, eu acho que se tivesse o ataque fazendo pouco gol e a defesa tomando muito, seria pior para o grupo inteiro. No último jogo, a gente tomou dois gols, dois belos chutes dos jogadores da equipe deles. Foram muito felizes na finalização. E, tirando daquele jogo, a gente já tomou pouquíssimo gol no campeonato. Então, a gente vem... Claro, a gente é uma equipe, a gente quer atacar bem e quer defender bem. A gente vem defendendo bem e com segurança lá atrás. Nós, jogadores, a gente sente isso também dentro de campo, então a gente percebe isso lá dentro, a gente sabe que a gente está defendendo bem. Mas todo mundo sabe do DNA do Santos, que é ofensivo, e a gente precisa atacar como equipe. E, como eu falei ontem no treinamento, foi um treino voltado para a parte ofensiva. E tenho certeza que agora a gente vai começar a encaixar e essa bola vai começar a entrar. Uma boa tarde. Ainda em cima da questão do desempenho do Santos, você mesmo admitiu, você, os companheiros, o próprio Jesualdo, tem admitido que é um desempenho que tem agradado. Se a gente fosse escalonar de 0 a 10, hoje, quanto você diz que vocês, atletas, já conseguiram absorver das ideias do Jesualdo? Ainda falta muito, está caminhando. De 0 a 10, quanto vocês já absorveram das ideias do Jesualdo? Cara, essa é uma pergunta interessante, até porque, como você mesmo disse, a gente sabe, todo mundo sabe, a gente estaria mentindo se a gente falasse que estamos jogando bem. Todo mundo sabe que dentro de campo a gente precisa melhorar muito. Então, de 0 a 10, cara, a gente está tentando ao máximo, estamos tentando ao máximo pegar de informação do que o Jesualdo quer, tanto da parte tática quanto da parte física também. A parte física também mudou, os trabalhos físicos. Então, a gente tenta adquirir ao máximo o tempo. É difícil dar uma nota, mas eu daria, até agora, de informação, eu daria a nota, sei lá, 8 do que a gente pegou dos ensinamentos dele. Mas, como eu disse, nesse jogo ele já está mudando a forma de pensar. Então, a gente vai tentar pegar de novo esse jeito de pensar nele para esse jogo. A gente tem que adquirir rápido, a gente vai adquirir, para poder fazer um grande jogo e não ser como foram os outros. E, quanto aos jogos que você já tem disputado, o Lucas Veríssimo voltou. Você e o Luiz Felipe eram as duas únicas opções, além do Alex, claro, do Wagner. Mas vocês, até então, haviam jogado todos os jogos no Campeonato Paulista. Com esse retorno do Lucas e você fazendo essa dupla de zaga com ele, você já se considera um titular do Santos? Hoje existia essa dúvida com o retorno do Lucas. Quem iria para o banco, o Luiz ou você? Hoje, com você permanecendo nesse retorno do Lucas, vocês já se consideram titular do time do Santos? Cara, eu acho que considerar titular não. Eu acho que eu posso me dizer que eu me sinto uma peça importante no elenco. Fico muito, muito feliz por isso. O titular é o Alveríssimo, ele é o titular pela direita do time. Ninguém tem dúvida, ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, ele é o titular pela direita. Na outra posição também tem eu, tem o Luiz Felipe, que vem jogando comigo. O próprio Aguilar, que já volta de lesão também, que é um grande jogador. Então, a gente tem sempre que brigar pela nossa posição. Claro que quem ganha o Santos, a gente só tem que estar pronto para quando for precisar ser utilizado. Como eu disse, eu não me sinto titular, mas me sinto uma peça importante no elenco. Luan, a gente está falando aqui sobre um processo de desenvolvimento do time. No começo do ano, o Soteudo estava fora e todo mundo se falava assim, quando o Soteudo voltar, as coisas vão melhorar. E hoje a gente teve a notícia de que o presidente fez uma sondagem, fez um contato para ver a situação do Robinho. Quanto que o Robinho poderia ajudar vocês aqui? Como é que vocês veem essa possibilidade? Mesmo aos 36 anos de idade, será que com ele aqui desde o começo a situação estaria um pouco diferente? Teria mais pedalada? Não sei, alguma... Cara, eu acho que, claro que seria mais um atrativo para a torcida, né? Seria muito bom ver o Robinho com a gente. Além do atrativo para a torcida, para a gente seria fantástico. Um jogador aí que, principalmente ali os jogadores de frente mais novos aqui, né? A garotada aqui é um ídolo para a garotada, né? Todo mundo viu ele jogar, ele despontar pelo Santos. É um jogador de imensa qualidade. Seria muito bem-vindo aqui. Óbvio, ninguém tem dúvida disso. E eu não sabia, né? Não estava sabendo disso. Mas se ele viesse, ia ser de total importância para a gente. A gente fica um convite aqui para ele também. Mas, né? Se ele quiser, as portas estão super abertas. Com certeza, e seria muito bem-vindo aqui para a gente. Obrigado, Luan. Obrigado, amigos. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan.